Eu tô, eu tô estressado e ele fica com gracinha Ontem, ontem, meia noite me arrumou mais de escudim Então, então, então tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré junto com a mulher Eita louca Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Verdadeiro cabaré, é só, é só curtição Na casa dos machos, eu encontrei um patrão Esse é o papo da Pocahontas, hein? Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu tô, eu tô estressado e ele fica com gracinha Ontem, montei, meia noite me arrumou mais de escudim Então, então, então tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré junto com a mulher Eita louca Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo